Mentira mano, foi só entrar com você que achou a partida Caralho que alegria Que alegria Tu, nós, batanela Batanela O bando de cheiro é um ceifado de 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 Eu No Que bosta E ai mano? Os rainbow 6 com o drizzy Não é só com os leks, só com o drizzy É com o lek Os leks o tempo inteiro a grandeszon alot Eu tenho que falar, os leks não jogam mais o rainbow six Os leks não tinha nem PC O Dritz só tá aqui comigo porque eu implorei Eu tive que oferecer um horário de cozinha É, na verdade eu paguei É assim que funciona agora, pessoal Aqui não tem amizade não Aqui é só trabalho com dinheiro agora Ninguém mais aqui joga pro game porque gosta, não A parada aqui é ser mercenário Tá, pepeca, pepeca Envolve essa tcheca Tá, tá casualzita, né? E é boa Sabe que os caras agora tryhard até na casual, né? Pô, mas casual sempre foi um benefício aqui, ranked, mano Ah, também acho Mas o matchmaking bolado Mas agora tá num nível que eu vou te falar, véi Esses dias trombei com o time da Dex aqui inteiro Porra Ah, o Dritz é aquele drone ali Malandro, mas eu não morri agora Por destino Morra Caralho Vou até dronar essa porra aqui Caralho, tô tendo que dronar o esgoto Oh, meu Deus Que pati É lá embaixo, né? Tumba lá tá Lá embaixo, Dritzinho Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Aproveita aí, faz uma declaração de amor, véi Caralho Caralho Eee, fui, 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 manisinho Olha essa menina, ele é muito grande Ai, papai O smoke tava na escaracinha, ó, pati Tô indo atrás dele Tá na cozinha É o Smoke Recepção Caralho, cadê esse rombado? Ele tá aqui na recepção Boa, garoto Esse aí foi o famoso Pegando no pulo Eita, irmão Você viu? Sua bala segurou o maluco no céu, velho Caralho Tá flutuando até agora Eu Tu Nós vamos marotar Bora, Driss, mandar aquela The Famous Eu vou no bequinho Bequinho? Bequinho e trust 90% das vezes é na frente, fica a dica Não, mas agora é o 2% Eu Se for garagem vai ser na frente Se for garagem vai ser na frente Se não for garagem Se não for lá no cofre vai ser lá no beco Vou ser na calma Mantenha a área e as bombas Vai ser no beco Beco? Eu vou na frentinha lá Eu vou na frentola Vai na frente Vai na frente Vai na frente pra eu matar todo mundo Tá, beleza Eu sou terrível a distância com a arma do Do bench Tá, vamos aí O bench é só aí no balinha, no balinha, outra balinha Tem que ir no single Vai na frentes Vai na frentes Vai na frentes Quer ota? Quer ota? Quer ota? Quer ota? Não me engano Só nas ota Ota, opa, opa Ai, seja o que Deus quiser Foda-se Não foi bequinho, não foi bequinho Vou rir Ih, os caras estavam esperando Vai pra ti Fala tu Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Vem, vem Ota Olha que bacilo Eu olhei pro lado errado, mano Pior que os caras nasce escondidinho, escondidinho É mesmo, dritola Ó, tem um cara no salão, ele vai morrer pro glazer Ai, ai, ai Caralho Ai, ai, ai Caralho Caralho, mano Ó, já entraram, entraram, entraram Estão levantando o outro Eu peguei uma lá, mas foi muito malito Ah, você matou? Três balinhas Eu peguei bana lá fora, mas foi Eu queria ter pego no non-tapzinho Só tinha que dar três taps Será que o cara ainda manja dessa porra aqui Eu acho que não é quando é bom, não dá Caralho, não te vi esse maluco Ó, tá ali no cantinho Ai, ai, ai É um cadáver? Ele é sim, não tem a cama Vai, drisola Vai, drisola Calma, cara Tá 5 barra 1 ainda Não, tá dando lag do OBS no mouse Puta, que agonia Ah Nossa Vou até parar de gravar aqui Depois eu resolvo Não, não consigo jogar não Sabe aquele deleizinho gostoso? Sim Aquele que você mexe o mouse e o cara fala Ah, não Foda-se Parece que tá bêbado Looks like he's drunk Sabe? Eu vou com ele Famoso The famous one Esse é sobre ele de black e verde, viu? Droguei demais Mais Mais Ai Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu Tu Nós Vá estar nela Sai Droga É Cofre De novo De novo De novo De novo De novo Vou marcar, vou marcar Deixa comigo Deixa comigo Tá marcado Marca, drisito Drisito Não, tá marcado Já marquei Drisito volta carregando É um arrombado, né, mano? O decativador foi recuperado Caralho Acertei Dá bem Porque eu tô bem marotado Eu acertei muita bala nele Foda-se, filha da puta na bala Alô Não, tá marcado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Caralho Drone pronto Vai aparecer alguém na direita Vindo na escada Peguei Peguei Parar pra explosão Lançando, granada Ah Ah, tomei Russei muito, mano Caralho Tem muito pra me enfiar lá no meio de tudo Deu muita merda Deu muita merdita Nossa, que bala Caralho Toque na esquerda Caralho Eu te odeio muito Caralho Eu te odeio muito Caralho O bom de chega Os mamados de perereca Caralho Isso é muito pesado O mamador de perereca é pesado demais Ah, é pesado mesmo Dona Dona Cintia É uma É uma coisa que fazem na 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 tribo indígena Macaé Eles gostam muito de comer perereca frita Hum, delícia Só de pensar Hum, que gostosinho Eles não comem nada não Eles comem perereca Aí por isso dessa música Que depois que eles comem ela Eles subam e chupam um docinho Aí eles são um chupador de perereca É o prato, né Típico da tribo É É o prato típico Normal Não, mas ela sabe Ela sabe Ela já sabe educando o Pedrinho Quando a gente cantou ela já falou Pedrinho Não, filho Não é o que você está pensando aí Nessa sua mente sujinha É, e o Pedrinho E o Pedrinho É, o Pedrinho nem tem mente suja O Pedrinho pensou nisso também Olha a dona Cintia Ele sabe Ele aprende na escola A gente na verdade aprende isso na segunda série Mantenha a área e as bombas protegidas É aula de história Eu aprendi na igreja Ai, apesar Caralho Ele aprende na igreja Não, era escola Da licença? Se eu posso explicar? Era escola de freiras É escola católica Então tinha a capelinha Que era igreja Eu aprendi as lições Olha Comunicado A área da bomba foi comprometida Os animaizinhos É biologia isso, não é? Ah, isso agora Esses filhos da puta Nascerem no... No beco No beco Eu vou ficar muito triste Não, não Essa partida foi horrível Eu não consegui fazer Nada 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 Tá na garagem Onde você tá? Eu não vi que você tava aí Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Não foi direito Eu acho que foi beco, hein? Nossa, foi beco, mano Que jogo arregaçado, velho Tudo isso que ele sabe, né? Caminho protegido Aí, Pati, você tem nego aí, Pati? Ah, me pegou Já tá ali dentro, mano A Twitch já roxou beco indo pra cozinha Ai, ai! Foi a Twitch Ela mesmo Caralho, mano Pior que eu acho que eu deitei Tá aqui nos computadores comigo É bom que a gente perde Tem mais um round Tem mais um round Em cima Na esquerda de Frank Ai, meu Deus Pior que eu Tem um em cima, hein? Tem um em cima Eu acho que você derrubou a Twitch Não derrubou, não? Não, nem atirei nela Agora matei a Twitch Eita, porra Virg Tem meu lance, meu irmão Último andar Vai com ela, morreu? Que dó Ela morreu mó bonitinha Ela tá dançando Ela tá dançando Ó, ele vai estar na escada aí A gente tá vindo na escada, Pati Só que ele deve ter descido já Ah, é na sua esquerda Tá quebrou alguma coisa aí dentro Ah, ele me ouviu Ele te ouviu Fez muito barulho, velho Devia ter ido por fora e fatiado Foi muito louco Caralho, uma loucura Ó, nossa O moleque jogou mal de pra cima, velho Eu não vi não Eu tava na minha QP O que aconteceu? O moleque jogou mal de pra cima? Ah, mano Ó, estourou a sapoia em cima do moleque Ele teve uns 60, velho Ah, ele meteu um Ai, que susto Nossa, que susto Descendo a escada principal A Ashe Entrou na B Tá na B Ó, o cara mirando na A O cara mirando na A Entrou na B Passou ligação, eu acho Ainda não Tá apontando, apontando Tô apontando Tem um cara lá na Lá na Na entrada do túnel Lá Ela correu pra trás de você Ah, eu não tenho Eu não tenho botão pra falar aqui Ah, meu Ah Eita Muito malice, irmão Muito malice, irmão Muito malice, irmão Bora deles Agora é um round decisivo, hein Agora tem que fazer bonito, hein Pra ti Vou até pegar o famoso de novo Se for um ataque Defendeiro Defendeiro Hummm Eu vou pegar o O que funcionou por enquanto Que é o Yeager Que foi o único personagem que eu joguei em mim nessa partida Puta aí é de Dock É o 3 de Dock Mano de filha da puta Pede pro cara o Dock, porra Pô, dá o Dock e ele Quer não? Não quer... Eu não queria não É... Aaaam Aí, a gente ganha... Ai, sério? O joguinho Mano, é que eu, tu nóis, bota nela Mas, atanásia Caralho, mano, que spot Pênis do caralho, né Na moral Tá porra Tá porra, os zeroni vieram que parecem umas baratinhas Agora, agora eu vou acertar para trás Vai, Drizzy, vai, Drizzy, vai, Drizzy Brilha, meu querido Beco de novo Brincadeira, né Ih, cuidado que eles devem ter rushado aqui, né O único que não foi Beco foi a primeira que eu fui no best Força aqui, guys Qual foi Beco, hein Tô bancando o carpinteiro na parede Ih, Glass Onde? Tô brincando Hum, agora vai dar ruim Capitão, cap... Puta, emocionei Hum, é que deu ruim, pessoal Peguei o capitão Boa caralho Tem um Montagne na minha frente aqui Tá Ele tá bem na minha frente É o que eu tava pegando o cover atrás dele, mano Caralho Derrubei a Twitch, derrubei lá A Twitch caiu na minha frente aqui, mano Ele vem, ele vem, ele vem, vai viver Tá chegando na minha frente, velho Tá chegando na minha frente, velho Dei, dei, matei o Montagne Matei o Montagne A Twitch tá caindo aqui, tem um cara junto com a Twitch, tipo Tá Tá aí, tá com você? Tá aqui na sala do lado, na sala do lado Ah, filha da puta Ele tá muito meado Mano, ele tá muito... Falta o peidar nele, velho É só peidar nele Filho da puta, ele levantou a Twitch? Não Mano, ele tá com muito pouca vida, velho Muito pouca vida Nossa, que arrombado, mano Dei muita bala nele Ô, Driss, joga perto do arrombado ali Porque... Ele joga mal E aí, pelo menos, se você morrer, ele sabe de um tiro, velho Fica na tela dele, fica na tela dele Fica na tela dele Tá, ele tá deitado atrás do sofá Tá lá, tá lá, Driss Tá lá do lado, tá lá do lado Vai, 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 filho Caralho, o cara não saiu de um tiro, velho Ah, matou Uh, caralho, foi emocionante, mano Foi mané, foi mané, né Caralho Olha, olha, olha Ele acertou uma A hora que ele acertou foi um bocaço É, esse liga, é casual, mas tem platina lá, velho Tem platina lá? Tem platina e dois ouro Caralho, foi boa, foi boa Partidão da porra Foi mal Foi bom, foi bom, caralho Deixa seu like